Fonte confirmada do balão, neve Hala Oknar, importante, e a Centro Integrado gestão crise, neve la coifão e a identidade do público Hacto Ircatec, conselheiro máximo partido junto, J. dos Santos, Naimori, Bucar, hoje em evacuada, baneu uma RACIC, o de ralo auto-isolamento. Fonte informação neha Hacto Ir, Naimori, saiu-se centro-isolamento, hotel Novo Horizonte, mais ou menos, tucu-sieho balão da DER, baneu a residência mandleuana. Fonte credível nemo sateten, tuira observação nebe equipa saúde, Naimori, na residência, identifica que a residência na RACIC se dá o cumprimento requisito ba auto-isolamento nemo, mas que iam morro proteção. Tamba nebele alastra tan número positivo transmissão local COVID-19 ba emaselouk. Tamba fatem nebe, Naimori, auto-isolamento, labele iam qualquer cidadão nebe movimento iam fatem referê. Além de ne, fonte confirmado balão ia fatem isolamento hotel Novo Horizonte, informa, consilheiro máximo partido junto, quarta, ne, o paciente COVID-19 recuperado, ida, mas saiu-se centro-isolamento hotel Novo Horizonte. O assunto, ne, Jemenitenta, confirma, o coordenador força tarefa mitigação surto COVID-19, Rui Maria de Araujo, mas o líder, explica, kata, questão, ne, cabe-ba, competência, ministra saudenian. Conaba, naran, idanebe, itabotemi, hanessan baibain, centro integrado de gestão de crise, la, 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 gere especificamente naran, itabotemi, ir redoni, informação, kata, tuir, decreto do governo, nebe, governo, aprova, tiona, ira, decisão, atu, ralo, auto-isolamento, maibé, idane, competência, autoridade, relevante, nen, tuir, decreto do governo, a ministro da saúde, maqui, ha, competência, atu, fute, decisões, ne. Resolução, governo, ba, alteração, da, o, luc, decreto, governo, número, nen, para rirurua, ronul, ressingida, conma medida, cira, execução, declaração, estado, de emergência, nen, nebe, efetua, husi, decreto, presidente, república, número, san, resselima, para rirurua, ronul, ressingida, tam, ho, alteração, ne, isolamento, terapêutico, beli, halau, iha, uma, tuir, despaiso, fundamentado, husi, ministra saude. Prevemos que há possibilidade de isolamento profilático obrigatório. Quarentena há uma, não despeja, relaciona o isolamento profilático, suporta o seu indivíduo e de idade, bem que cumpre o estabelecimento saúde, residência e o centro de isolamento privado, mas descreve o requisito de auto isolamento. Tiver dados pacientes COVID-19 e a sala isolamento Hotel Novo Horizonte, a moto que tornou residen, composto se feto limano residencia, no manejo sanão resenjito. Cariño dos Santos, Jaime dos Santos, GMN.